Vamos falar de mais um caso de resgate aqui na região. Dessa vez, no Vale do Mucuri, duas pessoas ficaram presas em uma pedra com mais de 1.100 metros de altitude na zona rural de Itaipé, naquela pedrona que apareceu ali, quase da altura da Bituruna, Bituruna 1123, olha lá. Militares da Quinta Brave, Base Regional de Aviação Aérea do Estado, eles foram acionados para participar desse resgate. E o Fantônio Peço está chegando com os detalhes. Ei, Fantônio, eu vi a imagem da pedra aí. É uma pedra bitela que nem a Bituruna, hein? Ô Nicomédias, mas é de tirar o fôlego essa pedra, viu? É de tirar o fôlego as imagens desse resgate. Eu estou observando aqui o trabalho que os militares da Quinta Brave tiveram para poder resgatar essas duas vítimas, sob o comando aí do major Gustavo Coelho. E essa é uma das vítimas. A história é o seguinte, só para sintetizar, as duas vítimas foram resgatadas, estão bem, mas o resgate tem umas cenas de tirar o fôlego. Esses dois cidadãos, um é de São Paulo, que veio passear em Itaipé, e aí juntou mais um morador que é da cidade e foram até essa pedra para tirar algumas fotografias. A pedra realmente, a paisagem é muito bonita. Na hora que faz o resgate, a gente vê algumas cenas. Aí já a primeira vítima que foi resgatada, esse homem, ele é morador de Itaipé, e ele foi com o outro que veio de São Paulo para poder passar alguns dias em Itaipé. Eles foram para a pedra, só que aí o início, né, quando o seu João foi dado como desaparecido pela família, porque ele saiu de casa e não voltou. Aí a família emitiu um alerta dele estar desaparecido. E aí descobriram que, em verdade, ele estava lá na pedra. Só que eles foram e não conseguiram voltar, por conta do desgaste físico, a falta de planejamento, a falta de alimentação. Eles ficaram desidratados e eles mesmos, uma das vítimas, acionou o corpo de bombeiros em Teoflotone, deu a localização, falaram que eles estavam perdidos, e os militares do corpo de bombeiros até que tentaram ir até o meio do caminho, só conseguiram até o meio do caminho. Mas aí ficou de noite, choveu muito em Itaipé ontem e a situação ficou de risco. Então, decidiu-se por acionar a Quinta Brave em Governador Baladares para enviar a equipe. E aí começou, na manhã de hoje, o primeiro resgate do morador de Itaipé. Esse até que não deu muito trabalho, não. Agora, o segundo, que é o cidadão que veio de São Paulo, esse Nicómedes, realmente a equipe do helicóptero do Guaraúm, sob o comando do Major Gustavo, a equipe comandada pelo Tenente Coronel Eduardo, teve realmente muito trabalho, teve que gastar toda a técnica, toda a tecnologia, o treinamento, porque o cidadão, ele estava no paredão, possivelmente ele escorregou nesse paredão, estava com dores nas costelas e estava bastante debilitado. E aí os militares tiveram que usar aquelas técnicas de rapel para poder chegar até ele, amarrar, passar ali aquele cinto de três pontas e depois levá-lo até o ponto de segurança, onde ele recebeu o apoio, evidentemente, das pessoas que o aguardavam, mais o SAMU, o Corpo de Bombeiros, Nicómedes, que trabalho que esses militares do BRAVE tiveram para poder socorrer essas vítimas. E aí fica a recomendação, Nicómedes, também, de que as pessoas, ao fazer um passeio numa pedra como essa, igual acontece, aí no Ibituruna já existe quase que um protocolo para percorrer a trilha. Existe a rodovia, o acesso, mas existem trilhas. Já existe quase um protocolo que é comum para a população. Mas, às vezes, no caso de Itaipé, Ladainha, que as pessoas não planejam, não pensam o que pode acontecer ao fazer uma simples trilha. Ah, um simples passeio, vou ali tirar as fotografias, tirar as fotos ali daquela pedra. Mil e cem metros de altitude é o que está estimado. E se você não fizer isso com uma pessoa experiente, com um planejamento, às vezes pode acontecer essa situação. Felizmente, houve tempo de se emitir a localização, houve tempo de chegar ao socorro, e as pessoas também, até que são dois homens fisicamente, até com uma capacidade de aguentar, porque dormiram, como a gente fala, né? Dormiram relento, debaixo de chuva, com frio, com fome, sem água. Que situação, hein, Nicomédias? É, Fã Antônio, aqueles cursos de sobrevivência que tem na selva aí, que o pessoal da segurança pública faz, né? Perde para esse curso aí, Fã Antônio. É, já que tudo terminou bem, que o pessoal da Quinta Brava, esse pessoal brilhou aí, resgatando a turma, mas está todo mundo bem, né? A gente não vai ficar aqui chovendo, molhado, está tudo resolvido, está tudo resolvido, mas que foram férias inesquecíveis, ah, não tenho dúvida. É, esse janeiro de 2023, no calendário deles, deve estar assinado assim. Gente do céu, o que é que eu fui caçando naquela pedra? Agora, Fã Antônio, fiquei curioso aqui, é um pedrão, né? Isso tem estrada de acesso lá, Fã Antônio? O pessoal costuma ir lá no topo? O TN Comércio tem estrada de acesso, é um local em que algumas pessoas fazem realmente passeios lá, mas evidentemente isso tem que ser feito mediante um planejamento estratégico com pessoas que têm um conhecimento, é uma recomendação do Corpo de Bombeiros, das autoridades, pode ser feito passeio, mas que, inclusive, talvez até uma sugestão aqui a prefeitura, as comunidades lá de Santa Rosa, é conhecida como Pedra Santa Rosa, que estabeleçam um protocolo, que divulguem esse protocolo de como fazer, estabeleçam as trilhas, talvez até a Polícia Militar também fazer esse levantamento dessas trilhas com a Polícia Militar, a Polícia Militar Ambiental, fazer o cadastramento dessas trilhas para saber por onde as pessoas passam, quais são os locais, porque uma dessas vítimas possivelmente escorregou na pedra, estava pendurada, teve que passar a noite deitada no paredão. Agora, você imagina, Nicomédias, você passar uma noite deitada num paredão, deitada num paredão, sem poder piscar, sem poder dormir, e à espera de um socorro debaixo de chuva, então não tinha água suficiente, não tinha alimento, aí às vezes as pessoas levam comida, não tinha nem sequer uma barrinha de cereal, um alimento, o desgaste de tudo isso, então é o que que é? A questão do planejamento, é a questão se é um local de ponto turístico, conforme você salientou aí, que seja feito um levantamento, seja feito um mapeamento, é até uma sugestão que fica aqui para evitar esse tipo de situação, Nicomédias. É, sem a ajuda do especialista não vai não, hein, Fantoni? Se não tem as manhas, não vai não, tem que levar barrinha de cereal, uma garrafinha com água, tem que ter alguém que conheça a região, você falou que tem rodovia aqui na Ibituruna, não tem rodovia aqui não, Fantoni, é uma estrada, é aí, tem uma estrada aqui que vai lá para Ibituruna, estrada de acesso, várias estradas, tem trilhas, quando a gente é mais novo a gente sobe a Ibituruna a pé, aí a gente quando é mais novo faz cada coisa, já subi várias vezes a pé lá, quando era adolescente, pré-adolescente, agora só de carro, mesmo assim, prestando bastante atenção nos freios, para subir a Ibituruna, troque os freios, essa pedra lá de Itaipé, vou não, Fantoni, só se eu for com os meninos da Quinta Brava, o dia que eles forem fazer uma reportagem, um treinamento, vocês me chamam, Fantoni, que aí eu vou participar, vou chegar lá na aeronave, descer, espero eles fazerem o movimento e saem de novo na aeronave, subindo a pé, para ficar sem água, sem barra de cereal, sentindo frio, e que sorte que tinha um celular com carga, se é o celular na Mania que só dura 30% de carga, já era, obrigado Fantoni, peço logo mais reportagem completa desse caso, no MGR Cor, com o Saulo Bernardo, campeão de audiência à noite.